Viado! Aqui! A cintura! A cintura de Shakira! E aí, Dona Jo? Que carinha é? Sentiu você um pouco morocochô, Jo? Que que houve? Viu Bebeto pelado? Não? Viu Terezinha acordando? Pior, Ferdinando! Eu tenho prova na faculdade e a internet do palácio morreu! Como assim, Jo? Você não pode ficar sem internet. Eu ia justamente pedir seu laptop emprestado porque eu preciso fazer uma pesquisa online. Não tem como fazer nada. A internet faleceu, né? E ela era tão jovem, né, menina? Cheia de giga. Uma conexão linda pela frente. Pois é, Ferdinando. Pedi ajuda pra tudo que é santo. Até pros meus ancestrais árabes, os abdalas. Mas que nada. E olha que eles não são fracos, não, hein? Então continua batendo forte esse tambor aí, Jo. Porque eu preciso dessa internet. Eu tenho que pesquisar todos os clipes de Shakira. Entendeu, Dona Ju? Porque eu tenho que descobrir a Shakira que tem dentro de mim. Mais Shakira ainda? É, pois é. Você é pura Shakira, meu amor. Mas vem cá, deixa eu te contar novidade pra vocês também. Eu conheci hoje o empresário de Shakira. Para! Dó, conheci. E ele ainda falou, ó, você é a cara dela. Falou pra mim, você tem emoção disso? Aí eu passei meu contato pra ele, troquei WhatsApp. A gente tá marcando uma reunião pra hoje que vai mudar a minha vida. E vai mudar mesmo, viado. Vai, vai. Mas vai mesmo, porque você é maravilhoso, esplendoroso e tá uma graça. Não, quem tem graça é filhote de cachorro. Não vem com graça. Eu, a partir de hoje, Dona Ju, não sou nem Shakira, eu sou a Sheikira. Oi! Oi! Ai, meu pai, cadê o sinal? Cadê o sinal? Cadê o sinal? Que susto, nossa! Você para. A gente tá sempre surpreendendo com esse visual exótico, né, amoroso, né? Gostou? Muito, muito elegante. Gostou? Muito esforçada. Muito demais. Olha só, deixa eu ver, quem que tá homenageando hoje? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, 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 não fala, não fala, não fala. Esse cabelo, essa bota e essa aí. Little pano de burundum. É isso. Peguei. O que é isso? Só mágoa. Vai ficar guardadinha aqui. Quando você quiser, é só pegar, tá? Olha, eu vou pedir só uma coisa para vocês. Não fique em cima de mim que nem abelha no refrigerante, não, tá? Porque eu tô lotada de coisas para fazer. Por favor. Eu também tô cheia de problema, dona. Tô cheia de problema. Acredita, senhora, não sei como. Olha, o wi-fi sumiu do meu telefone, olha. Eu precisava de um favor seu. Ajuda a colocar de volta. Não vai dar. É, tadinha, né? Iludida, desconectada. Iludida por que o isburundum? Posso saber? Já, já, você vai saber, bruxa do leste da zona oeste, tá? Eu tô indo ensaiar minha chaqueira, porque só o vagalume sabe o quanto custa para manter o Edi brilhando, tá? Dá licença.